Olha, pessoal, quando você tem uma transformação linear, você pode representar a transformação pela lei de formação dela, que foi o que a gente viu na aula passada, ou então você pode usar uma matriz que, quando você pega a matriz e multiplica por um vetor, a imagem dessa multiplicação da matriz pelo vetor fica igual à aplicação da transformação linear mesmo. O que eu estou dizendo é que tem duas maneiras básicas de você representar a transformação linear, ou por uma matriz, ou então pela lei de formação, foi o que a gente viu na aula passada. Deixa eu pegar um exemplo aqui. Se você pegar a transformação, por exemplo, de R2 para R3, ela faz o seguinte, ela pega um XY no R2 e leva no R3 por meio dessa lei de formação, X mais 2Y, menos 2X mais 3Y, e 4Y, sabe? Aqui, essa lei de formação explicitamente informa qual é a transformação que você está trabalhando. Então, por exemplo, se você fosse fazer o T de 1, 2 aqui, esse T de 1, 2 daria o quê? Você substituiria o X por 1 e o Y por 2. Então, aqui daria 1 mais 4, que é 5. Aqui ficaria menos 2 mais 6, que é 4. E aqui ficaria 4 vezes 2, que é 8. Então, essa seria a imagem do 1, 2 por meio dessa transformação. Perfeito. O que eu estou comentando é que uma transformação também pode ser expressa por uma matriz. E a forma da gente descobrir isso é da seguinte maneira, olha. Eu posso imaginar o seguinte, imagina que o meu T de XY aí, ele está... Eu imagino aqui que nessa transformação, esses termos aqui de cada uma dessas funções coordenadas, que representam aí as imagens das abcissas, ordenadas e cotas, eu posso imaginar isso como sendo linhas de uma matriz. Se eu fizer isso, eu vou ter algo desse tipo. Imagina que vocês são linhas de uma matriz. Então, se são linhas de uma matriz, eu vou colocar na primeira linha X mais 2Y. Na segunda linha, eu ponho menos 2X mais 3Y. E na terceira linha, eu vou colocar esse 4Y. Tudo certo, pessoal? E cada uma das coordenadas, eu coloquei como sendo uma linha de uma matriz. Beleza. Aí, se esse é o caso, observa que essa matriz aqui em questão, ela pode ser desmembrada em duas, uma dependendo só de X e outra dependendo só de Y. e você pode considerar a soma dessas duas matrizes. Eu vou desmembrar isso aí em duas matrizes. Então, eu vou raciocinar aqui da seguinte maneira. Vou fazer aqui o procedimento também. Calma, colocando todos os passos. Eu vou imaginar que isso aqui é X mais 2Y menos 2X mais 3Y. E eu vou dar só uma ajeitada aqui nessa última linha. Eu posso imaginar que esse 4Y, por exemplo, é 0 mais 4Y. Aí, a gente sabe que da soma de matrizes, você faz isso coordenada a coordenada. Significa que essa matriz que está aqui, basicamente, ela é a mesma coisa dessa matriz. acho que eu já vou representar assim. Essa matriz aqui é a mesma coisa dessa matriz aqui. 1, 2 menos 2 e 3 0 e 4 e eu vou multiplicá-la por outra matriz aqui só com as variáveis X e Y. Beleza? Então, resumindo, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando a minha transformação linear. Aí, cada uma das coordenadas aqui eu estou colocando como linhas de uma matriz. Aí, eu estou desmembrando aqui para ficar bem claro uma coluna que depende só de X e outra coluna que depende só de Y para que eu represente a matriz dessa forma utilizando só os coeficientes. E eu coloque a multiplicação aqui por X e Y. Nota que isso aí dá certo mesmo. Porque se você fosse fazer a multiplicação dessas duas matrizes aqui para pegar esse termo que está na linha 1 e coluna 1 você pegaria a primeira linha e multiplicaria pela primeira coluna. Aí, ficaria 1 vezes X mais 2 vezes Y que é o que está aqui. Aí, por exemplo, se você fosse para a segunda linha esse termo aqui é o termo que está na segunda linha e primeira coluna. Então, eu pegaria a segunda linha e multiplicaria pela primeira coluna aí daria menos 2X mais 3Y que é justamente o que está aqui e o último também, certo? Para terminar, se você pegasse essa última linha você teria a terceira linha primeira coluna. Aí, você poderia multiplicar esse... Para obter essa terceira linha primeira coluna você multiplicaria a terceira linha dessa matriz pela primeira coluna dessa aí daria 0 vezes X que é 0 mais 4 vezes Y então daria exatamente o que está aqui. Todo mundo entendendo, pessoal? Está claro? Então, nota que isso aqui está sendo igual exatamente essa matriz aqui eu vou chamar de A, por exemplo. Então, o que eu estou tendo aqui é A vezes um vetor U aqui. Então, na prática para você fazer o T de um vetor U aqui você pode fazer A vezes esse mesmo U que você obter o mesmo resultado onde esse A é a matriz de transformação linear. Eu vou voltar agora naquele 1,2 que a gente tinha obtido antes. A gente tinha partido da lei de formação a gente a gente obteve que a imagem desse 1,2 é esse 5,4,8 substituindo o X por 1 e o Y por 2 em cada uma dessas coordenadas. Tudo certo. Se eu quiser saber a imagem do 1,2 aqui, isso é, se eu considerar que o meu U é o vetor 1,2 então eu posso obter a imagem desse vetor por meio da matriz de transformação linear também. Basta que eu faça A vezes U por exemplo se eu pegar essa matriz A e multiplicar pelo vetor 1,2 que é o vetor U que tem coordenada X igual a 1 e Y igual a 2 então você vai obter o seguinte vamos lá pessoal pega a primeira linha e multiplica pela primeira coluna aí você vai ter o que? 1 vezes 1 que é 1 2 vezes 2 que é 4 4 mais 1 dá 5 está dando certo de novo estou pegando a primeira linha e multiplicando pela primeira coluna aí fica 1 vezes 1 que é 1 2 vezes 2 que é 4 4 mais 1 5 aí aqui fica o que? menos 2 e 3 multiplicado por 1 2 então você pega menos 2 vezes 1 que é menos 2 3 vezes 2 que é 6 menos 2 mais esse 6 dá 4 tudo certo aí? e por último você vai ter 0 você vai pegar essa linha e multiplicar por essa coluna 0 vezes 1 que é 0 4 vezes 2 aqui é 8 então nota aqui que a gente obtém exatamente o mesmo resultado então tem duas maneiras básicas de você representar a transformação linear ou você faz isso pela matriz transformação linear ou então você pode representar pela lei de formação dela dá no mesmo isso tá compreensível pessoal que eu tô falando então uma transformação linear pode ser representada pela matriz transformação linear ou pela lei de formação ou pela lei de formação dela se você quisesse fazer o inverso eu acho que dá pra mostrar até com o que já tá escrito por exemplo só só relembrando a gente partiu da lei de formação e conseguiu chegar na matriz transformação linear que é essa matriz A bem aqui se a gente quisesse fazer o inverso a gente poderia fazer o seguinte a gente pegava a matriz e multiplicava por um vetor xy arbitrário aí saia voltando isso aqui daria x mais 2y menos 2x mais 3y 0 mais 4y a gente voltaria pra cá aí essa matriz é a mesma coisa dessa aí isso que a gente obteve aqui já são as coordenadas da função transformação linear que dá a lei de formação dela se eu quisesse fazer o processo inverso deu pra entender então você pode partir da lei chegar na matriz ou também o inverso partir da matriz e chegar lá na lei de transformação linear deu pra entender pessoal isso aí direitinho beleza beleza